Queridos amigos e irmãos, celebrávamos ontem a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Lembrados de que a missão de Pedro é de manter a igreja unida. E o Papa hoje continua procurando este diálogo para que as igrejas possam se encontrar na unidade. O Papa deseja tanto esta abertura ecumênica, este diálogo. E nós que nestes tempos falamos tanto sobre a nossa paróquia, entendemos que é exatamente no cotidiano da paróquia que aparecem as dificuldades e também as possibilidades da relação com as diferentes igrejas e também com aqueles que têm outras religiões. Em muitas ocasiões da vida civil, os católicos se deparam com pessoas de diferentes crenças. A vida familiar, as festas do município e também as formaturas são apenas alguns exemplos da convivência com o pluralismo religioso. Igualmente, nos batismos, matrimônios e exequias celebrados por católicos, há pessoas de outras crenças. E a atitude ecumênica não pode ser só do Papa. A atitude do diálogo são necessárias para todos. Elas garantem o respeito e o acolhimento mútuo. A perspectiva ecumênica pode ser enriquecida quando a comunidade se reúne com outras confissões cristais para rezar e meditar a Palavra de Deus. Estimula-se, neste sentido, a realização da semana de oração pela unidade dos cristãos, que acontece sempre, todo ano, antes do Pentecostes. Afinal, a oração, especialmente nutrida pela Sagrada Escritura, é instrumento eficaz para se alcançar aquela unidade que o Senhor deseja para toda a humanidade. Existem vários elementos que podem fortalecer a ligação da Igreja Católica com as outras denominações cristais, especialmente no serviço à vida e na defesa dos direitos humanos. É urgente superar o espírito de divisão entre os cristãos, numa constante busca de unidade e caridade desejada pelo Cristo. Essa unidade é também dom do alto, que o Espírito suscita nos corações dos diferentes homens e mulheres para serem sinais de comunhão. Por isso, o documento de Aparecida recorda que a eclesiologia de comunhão nos conduz ao diálogo ecumênico. A relação com os irmãos e irmãs de outras comunidades eclesiais é um caminho irrenunciável para o discípulo e missionário. As comunidades não perdem sua identidade no encontro com outros irmãos e irmãs que buscam Deus de coração sincero. Nesse sentido, se encontra o diálogo interreligioso que se estabelece com religiões não cristãs. A cultura da proximidade e do encontro supõe acolher quem pensa diferente, superando a dificuldade de conviver em paz numa sociedade e a cultura também do pluralismo. A nova paróquia passa por um outro grande desafio que é a nova formação. A conversão da paróquia exige um novo estilo de formação. Não basta ocupar-se só de conteúdos e temas. É preciso encontrar metodologias, formas e processos que permitam desencadear uma conversão nas pessoas e uma mudança na comunidade. Hoje é indispensável uma interação na qual a pessoa não é apenas informada, mas ela aprende a formar-se junto com os outros. Por isso, métodos, pedagogias interativas e participativas precisam ser estimulados. Essas metodologias devem considerar especialmente a prática das comunidades e as experiências de vida das pessoas, formando a consciência sobre o valor da vida comunitária para a fé cristã. O Papa Francisco insiste que a revisão da formação inclua tanto os ministros ordenados e seminaristas quanto os leigos. É preciso ter a coragem, diz ele, de levar a fundo uma revisão das estruturas de formação e a preparação do clero e do laicato da igreja que está no Brasil. Não é suficiente uma vaga prioridade de formação, nem documentos ou encontros. Parece que falta sabedoria prática de levantar estruturas duraduras de preparação, isso no âmbito local, no âmbito também regional. Estruturas que sejam no verdadeiro coração para a nossa igreja, sem poupar forças, solicitude e assistência. A situação atual exige uma formação qualificada em todos os níveis. Para que a conversão pastoral da paróquia se realize, é fundamental a preparação dos presbíteros, especialmente dos parcos, para essa nova mentalidade de missão. Para isso seria muito proveitoso estimular a realização de um programa de renovação para o clero brasileiro, focando na conversão paroquial. Não bastam só palestras e cursos, mas é necessário um autêntico processo que forme uma nova consciência pastoral e missionária para o clero que atua nas paróquias. Este processo deve partir de uma adesão profunda, de uma adesão crescente à pessoa de Jesus Cristo. Muitos querem, mas precisam de reflexão e instrumentos que proporcionem esta mudança. Conforme o Papa, não bastam encontros com palestras que informam sobre diversos temas. É preciso promover um processo metodológico capaz de envolver as pessoas no saber, no fazer e no ser cristão. Há muita informação, mas falta formar discípulos missionários. Uma boa sugestão é, pode ser, uma escola diocesana de formação dos catequistas. Porque não se trata só de cursinhos, mas de um espaço sistemático, orgânico, permanente, de formação litúrgica, bíblica, teológica, metodológica e psicológica para catequistas. Sem esse passo, pouca chance terá uma paróquia ou diocese de rever a sua catequese. E uma última reflexão sobre os ministérios leigos. Na igreja há uma pluralidade de ministérios. Na primeira comunidade cristã, por exemplo, havia apóstolos, pregadores e profetas. A trindade enriquece a igreja com muitos carismas que estão no serviço da comunidade e fazem crescer a dimensão ministerial da igreja. Os ministérios leigos também refletem a dignidade de todos os batizados e a corresponsabilidade de todos os cristãos na comunidade. Para que as comunidades possam ser bem servidas e crescer na fé, é necessário estimular a participação de leigos nos diferentes ministérios e serviços. E temos que dar um destaque especial ao ministério da palavra, por meio do qual homens e mulheres tornem-se autênticos animadores de comunidade. Por isso, nós devemos preparar estes líderes para que missionariamente saibam não só acompanhar, mas fundar também novas comunidades eclesiais. Isso tanto no meio rural quanto nas grandes cidades. De tal modo que estas comunidades possam se expandir sempre mais. Comunidades também transterritoriais, ambientais ou por afinidade, possibilitando às pessoas a alegria do encontro e do seguimento do Senhor em pequenas comunidades. Para cumprir sua missão, os ministros precisam estar bem preparados com uma sólida formação doutrinal, com uma formação pastoral e espiritual. Os melhores esforços das paróquias precisam estar voltados à convocação e à formação dos leigos das comunidades, especialmente dos seus ministros. Que Deus nos abençoe neste propósito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Pai, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho. Amém.